Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a avó Dalva, né avó? É! E hoje minha gente, a pedida aqui dos nossos amigos inscritos do canal, a avó Dalva vai fazer uma receitinha muito boa, né avó Dalva? Muito boa! Qual vai ser a nossa receitinha de hoje? Minhas queridas amigas, hoje eu vou fazer uma receitinha, a pedido das minhas amigas, vou fazer uma receitinha para quem sofre de intestino preso, é um suco da laranja com tomate, é um suco muito simples, muito fácil de fazer e é muito bom, né? É muito curativo para quem tem o intestino preso, né avó Dalva? Tem o intestino preso, certo! Aí avó Dalva, é só a laranja com tomate, né? É só a laranja com tomate, ninguém usa água, ninguém coloca água e nem açúcar, né? Certo! É só mesmo a laranja com tomate, o suco da laranja com tomate! Pessoal, a gente quer pedir aqui a vocês que, quem não está inscrito aqui ainda no canal, se inscreva, né avó Dalva? Que eu e a avó Dalva ficaremos bastante gratos, muito gratos mesmo, minha gente! Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, né avó Dalva? Com os amigos, com a família, no trabalho, tá certo minha gente? Compartilhe bem muito, pessoal! Compartilhe com nossos vídeos, com nós, com nosso canal, assiste nosso canal, né? Que nós ficamos muito gratos a todos nossos amigos queridos! É! Minha gente, deixa o like, porque quando vocês deixam o like, o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, e o vídeo tem relevância, né avó Dalva? E o YouTube começa, minha gente, a entregar esses vídeos para mais pessoas, né avó Dalva? Com certeza! E o link das nossas camisetas, está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem nos ajudar comprando as nossas camisetas, a nossa gratidão é muito grande! Minhas amigas, agora mesmo vou começar a fazer o nosso suco! Vou cortar a laranja e o tomate para passar no liquidificador! Certo! Vou começar a preparar, né? Já estão todos os dois lavados, né avó Dalva? Já estão todas lavadinhas, já! Minha faquinha está um pouco ceguinha, mas dá para cortar! E a casca da laranja é meia dura, né? Pode ser qualquer laranja, né avó Dalva? Pode ser qualquer laranja! Agora está aqui descascando a laranja, minha gente! Vou começar a descascar a laranja! Uhum! Minhas mãos estão limpinhas, lavei bem lavadinhas! Vou tirar aqui a casca de toda a laranja, né avó Dalva? Uhum! Se tiver alguma sementinha no meio, não tem problema, né avó Dalva? Não tem problema! A semente da laranja, ela é medicinal também! É! Não tem problema, né? Uhum! Vou cortar aqui um pouquinho para ficar melhor de passar, né? Como não vai água, né avó Dalva? É só o suco da laranja mesmo! Da própria fruta, né? Da própria fruta! Uhum! A gente não pressia, não coloca água, não coloca açúcar! Uhum! É só mesmo o suco da fruta, né? Certo! Vou colocar aqui no liquidificador, que é para passar, cortar tomate também! Tomate é muito bom de cortar, né avó Dalva? Também vai com semente e tudo, né avó Dalva? Vai com semente e tudo! Uhum! Não precisa tirar a semente, é com tudo! Pronto, minha gente! Aí agora a senhora vai passar... Eu vou colocar essa águazinha, né? Uhum! Que é da laranja! Agora eu vou passar... Pronto, minha gente! Acabou de passar, né avó Dalva? Acabei de passar... Olha só, fica bem trituradinho! Deixa eu mostrar aqui, né avó Dalva? Pessoal, muito cheiroso! Olha só, lembrando que aqui não tem água... Não tem água, não tem açúcar, né? Uhum! A gente faz mesmo só com o tomate... E a laranja... E a laranja, não coloca açúcar, nem coloca água... Isso é mesmo do suco da laranja com o tomate! Minhas amigas, eu já passei no liquidificador, vou mostrar aqui pra vocês como ficou bem passadinho! Muito lindo! Muito lindo! Olha, Vandinho, a laranja tem muita água, né? Tem, vou dar! E o tomate também, né? Uhum! Aí aumenta muito, ó! Vocês façam, tomem todo dia, uma semana, façam por uma semana, né? Certo! Todo dia, vocês tomem de manhã, né? Essas horinhas, uma vez ao dia! Pode tomar só uma vez ao dia, mas vocês tomem uma semana, né? Certo! Depois que... Eu tô recomendando a vocês, porque eu já tenho experiência... A minha nora, ela também tinha esse problema... E eu fiz pra ela esse suco... E ela tomou... E graças a Deus, ela ficou boa, né? Uhum! Só o que é assim, ela tomou, ficou boa, mas sempre aqui e acolá, eu tô lembrando ela, tô fazendo novamente pra ela tomar, né? Certo! Sempre a pessoa pode continuar tomando, assim, muito... Não precisa ser afetivo, né, Valdava? Não precisa ser afetivo, não! Quando vocês se lembrarem, vocês podem fazer, podem tomar, né? Uhum! Vocês estão mesmo boas, né? Uhum! Vocês sempre, vocês têm o cuidado de tomar... Certo! Pode tomar, porque eu tenho experiência, porque a minha nora tomou e graças a Deus ficou boa, né? Uhum! É um suco muito fácil de fazer, muito bom de tomar, né? Não coa, né, Valdava? Não coa! A gente toma com tudo, né? Porque a gente passa no liquidificador, fica tudo bem feitinho, né? É... É... E não tem perigo de... Não fica nada pra engasgar a gente, né? Uhum! Fica bem feitinho. Se vocês estão vendo aqui, eu vou colocar no copo. Vou colocar aqui nos copinhos pra vocês verem como ficou lindo e gostoso. Vou colocar aqui pra mim tomar mais um banchinho. A Valdava vai tomar... Essa quantidade todinha, uma pessoa, né? É, uma pessoa pode tomar todinha. Uhum! Essa quantidade aqui é só pra uma pessoa, né? Certo! A Valdava tá dividindo aqui, porque nós dois vamos tomar. Nós dois vamos tomar. Mas vocês vão tomar essa quantidade aqui, gente. Vai dar um copo bem cheio, né, Valdava? Vai dar um copo bem cheio. Vão sentir esse amargozinho por conta da semente, né? É, da semente e da casca também, né? Porque a gente... Ela fica aquele amarujinho, né? Doente de casca, da casca, da laranja. Aquela partinha branca, né? Aquela partinha branca. Ah! Que ela tem assim um amarujinho, ela é... Um pouquinho amarga, né? Assim, amargosinha, né? Uhum! Um pouquinho de amargor. Mas é delicioso. Maravilhosa, gostosa mesmo. Muito boa. Uhum! Muito bom, minha gente. Muito gostosa. É duas frutas maravilhosas, né? Porque a laranja é gostosa, né? É boa. Tem muita vitamina C, né, Valdava? Tem muita vitamina e o tomate também, né? Uhum! Aí elas se juntam com a outra e fica mais gostosa, né? É. Muito boa da gente tomar. Uhum! Então, minha gente, esse aqui é o nosso vídeo de hoje, né, Valdava? É. Esperamos que vocês gostem. São muitos vídeos que os nossos amigos estão pedindo e a gente tem todo o carinho de fazer esses vídeos, né, Valdava? Faz com todo o prazer, com todo o amor, né? Uhum! Com todo o carinho. Minha gente, aí, podem deixar aqui nos comentários que a gente tem todo o carinho de fazer esses vídeos, né, Valdava? Com os nossos amigos. Com todo o prazer de fazer os vídeos que vocês pedem, né? É. Tem o máximo prazer, faz com todo o amor, com todo o carinho. E amo quando vocês pedem, né? Uhum! Com certeza, Valdava. Acho muito bom quando vocês gostam, porque quando eles pedem, a gente sabe que é porque eles estão gostando, não que estão se dando bem, né? É. Uhum! Com a nossa receitinha. Eu faço com todo o amor, todo o prazer, todo o carinho, né? Uhum! Minha gente, vamos gravar, né, Valdava? Se vocês pedirem aqui os vídeos, a gente vai aqui dando continuidade às sequências da semana e fazendo os vídeos que os nossos amigos estão pedindo, né, Valdava? Então, minha gente, um cheiro bem grande, um abraço bem apertado, né, Valdava? Uhum! Obrigado pelas mensagens, pelo carinho que vocês têm comigo, com a minha vó, sabe que a gente ama vocês demais, né, Valdava? Amamos todos demais, amamos vocês, moram no nosso coração, né? É! Tchau! Tchau! E até outro dia com mais um vídeo aqui do sítio da Valdava! Tchau, minha gente! Tchau! E até outro dia com mais um vídeo aqui do sítio da Valdava!